E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Black McCloud E eu tô fazendo esse vídeo mais como um aviso pra pessoas não caírem nesse golpe Youtubers também não divulgarem sem querer esse golpe Bom, eu estava assistindo com meu irmão os vídeos de Free Fire, né? Porque ela é muito fã do jogo E eu acabo assistindo com ela também E a gente viu um anúncio de um sorteio de um PC Gamer Que a TIA tá sorteando um PC Gamer E um kit da Razer e 5 mil diamantes Eu acabei entrando nesse sorteio Porque eu sempre quis ter um PC Gamer, né? Meu PC é uma porcaria E eu acabei entrando nesse sorteio E tá bom, foi normal Eu já tinha entrado em sorteios antes Eu achei que seria só mais um sorteio E que talvez eu não iria ganhar Porque, nossa, um PC Gamer Mas aí eu recebi um e-mail falando Que eu tinha sido um dos finalistas E que eu peguei o número 76 E, bom, a patrocinadora desse sorteio É uma tal de lojas Kaimalu Uma loja que eu nunca ouvi falar na minha vida Então, um tempo depois Aconteceu o sorteio E eu fui sorteado Como o primeiro lugar E eles estavam pedindo 85 reais de frete Mas eu andei investigando um pouco Sobre essa tal loja Kaimalu E no site do reclame aqui Tinha um monte de gente reclamando dessa loja Porque participaram desse sorteio Pegaram o número 75 E os donos do sorteio sumiram com o dinheiro Nunca mais responderam E eu pensei Nossa, será que é verdade? Eu pesquisei um pouco mais Sobre a loja Kaimalu E descobri que essa loja Nem CNPJ tem Então, ela não é uma empresa 100% confiável Ela não tem CNPJ e tal Não sei onde que eu escutei isso Uma loja é obrigada a ter CNPJ Um lugar que eu escutei Bom Então É só um aviso Para você não pagar o boleto Até porque não é obrigação minha Avisar Eu nem sou grande Para avisar isso Mas eu quero que isso chegue A alguns youtubers Para eles não divulgarem por acidente Caso essa tal loja Kaimalu Volte Eu também vou deixar O número do telefone da loja Passando aí Bom Muito obrigado por assistir E esse foi o vídeo Valeu